Com apenas um clique você vai conseguir fazer monitoramento completo do seu computador, disco, internet, processos abertos, dá também para fazer a formatação com essa ferramenta, é isso que você vai ver a partir de agora meu nobre que acompanha o CiroDigital. Primeiro, você vai acessar o link na descrição ou no primeiro comentário fixado e baixar essa ferramenta chamada de ZAL, beleza? Tanto para dispositivos da Apple, no caso aqui iPhone, certo? Ou nesse caso para dispositivos Android. Detalhe, você precisa, claro, fazer a instalação no seu dispositivo Windows, tá? Aqui ó, você pode fazer então o download pelo site oficial, logo em seguida a instalação e depois que você fizer a instalação no seu PC Windows, você vai precisar criar uma conta para essa ferramenta aqui, então você clica nesse botãozinho aqui, tá? E vai lá, coloca seus dados e senha e cria uma conta para você. Depois que você criar a sua conta bonitinho, show de bola, com essa mesma conta você vai logar no seu dispositivo mobile e também no seu PC Windows, para que possa haver ali a troca de informações entre o seu computador e o dispositivo. Feito isso, é só fazer o login. Aqui ele mostra para mim os detalhes da minha máquina. Claro que está aqui, está em tamanho menor, mas eu posso crescer a tela completa aqui, beleza? E aqui eu tenho os dados do meu PC. No entanto, o mais importante não é o que você está vendo nessa tela aqui, e sim o que você vai ver no seu dispositivo, no caso Android, no seu iPhone, você vai ter então tudo o que acontece no seu computador a partir de um clique na tela do seu smartphone. Como eu disse, tudo mesmo. Por exemplo, memória RAM, processos que estão em segundo plano, internet, velocidade de internet, no caso, memória RAM utilizada, o que está usado, o que está free, ou seja, para uso, arquivos. Você consegue ter todos os dados da sua máquina em tempo real. Pode clicar, ver detalhes sobre isso. Então é bem legal uma ferramenta que com apenas um clique você consegue ter acesso completo a tudo que acontece no seu computador. E detalhe, quando você vem na opção aqui de mostrar o consumo de memória RAM, CPU, processos que estão abertos, você consegue ver tudo aqui, no caso da sua memória RAM. Mas o que eu consigo ver também, porque eu não mostro muito bem aqui por causa do celular, mas enfim, você consegue ver os detalhes de CPU, memória RAM, qual processo está aí acabando com a sua máquina, ou seja, puxando muito a CPU ou memória RAM. Você consegue ter todos os dados com apenas um clique. E como eu disse, funciona para dispositivos da Apple e também Android. Tanto faz. Você vai conseguir, então, fazer esse monitoramento completo diretamente na tela do seu smartphone, beleza? E claro, não vai fazer a formatação do seu PC, até porque essa ferramenta só consegue fazer, nesse caso aqui, o monitoramento do que acontece na sua máquina. CPU, memória RAM, processos, internet, o que você está consumindo, no caso de espaço em disco, velocidade do disco e outras informações. Ela não vai conseguir fazer, então, a formatação da sua máquina. Isso aí não tem como. Mas é muito interessante você ver os dados aqui, de uma forma bem simples de fazer a leitura e bem legal. Assim, se você estiver jogando, a gente quer ver alguma informação do seu PC, você consegue colocar na sua frente o dispositivo e ver todos os detalhes. Se você gostou desse vídeo, meu nobre, compartilhe, comente e dê seu like. Até o nosso próximo vídeo, o Grupo Ciro Digital.